Esse vídeo será dedicado a uma pergunta que acredito que todos vocês gostariam de fazer ao Marcelo Teixeira. E aí, Marcelo Teixeira, a nova arena vai ou não sair do papel? Acredito que todos vocês estão como eu. Vivemos uma expectativa desde os primórdios. Quando o José Carlos Pérez, aliás, eu acho que há muitos anos, antes do José Carlos Pérez sair com essa história de holding bottom, vocês lembram desse grupo aí que queria dar um naming right para o Santos, e através disso seria construído uma nova arena e tudo mais, não deu certo. O José Carlos Pérez saiu, entra o Rueda, firma uma parceria com a WTorre e o projeto, que seria para ser entregue agora em 2025, sequer saiu do papel. Então a pergunta que nós fazemos aqui será dedicada exclusivamente ao Marcelo Teixeira. Mas antes, vamos pontuar, após o recadinho do nosso anunciante Pagbet, eu já volto. Jogos ao vivo. Melhores cotações. Saque rápido via Pix. Pagbet. Acertou. Tá pago. Torcedor Santástico, para você que ainda não se cadastrou na Pagbet, se cadastre agora mesmo através do QR Code que está aqui, do meu lado esquerdo, aponta a câmera do seu celular, se cadastre no site de apostas mais seguro e confiável do país. Pagbet. Acertou. Tá pago o QR Code que está aqui. São diversos campeonatos, mundo afora. Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Copa do Brasil, Libertadores da América, Sul-Americana, La Liga, Premier League. Tudo isso você encontra aqui na Pagbet. Não perca tempo. Se cadastre agora mesmo apontando a câmera do seu celular. É muito fácil para se cadastrar. Não precisa de verificação dos seus documentos. Basta apenas você confirmar que é maior de 18 anos. Então, não perca tempo. Se cadastre agora mesmo, porque na Pagbet é assim. Acertou. Tá pago. Se você não quiser se cadastrar através do QR Code, você pode estar se cadastrando através do link que eu estarei deixando na descrição deste vídeo. Tá bom, pessoal? Galera, vamos fazer esse vídeo dedicado a uma pergunta diretamente ao Marcelo Teixeira. Eu gostaria que o Marcelo Teixeira nos respondesse. Não precisa responder aqui no canal HB Santos TV, não. Se você quiser ir lá no Diário do Peixe, responde lá. Se você quiser responder na sua coletiva, responde lá na coletiva. Se você quiser responder lá no canal do Varanda, no canal do Vanderlei, no canal do Alex Plutuoso, no canal do Felipe Noronha. Enfim, qualquer canal que você quiser responder essa pergunta, você pode estar respondendo. Mas nós temos que fazer uma pergunta direta ao Marcelo Teixeira. E eu acho que essa pergunta, nesse momento, ela é muito importante para o futuro do Santos. Eu estava vendo uma matéria aqui do Diário do Peixe, que diz o seguinte, ó. Paulo Brax negocia o naming rights da Vila e o novo patrocínio e novo patrocínio para o Santos. A diretoria do Santos está negociando com a empresa Viva Sorte para um acordo de naming rights. e patrocínio do clube. Renato Ambrósio, proprietário da empresa, esteve presente na Vila Belmiro na última sexta-feira, dia 2, para assistir o jogo contra o Esporte. Não deve ter saído muito feliz do jogo, não, né? E se reuniu com... Quer dizer, eu não sei para que time ele tosse, mas em relação ao jogo, ao que foi apresentado. E se reuniu com o Armênio Neto, gerente de marketing do Peixe, para discutir os detalhes do possível contrato. Renato Ambrósio, dono da empresa de títulos de capitalização Viva Sorte, acompanhou de perto o empate entre Santos e Esporte por um a um, direto dos camarotes do estádio Urbano Caldeira. A presença do empresário na Vila Belmiro marcou o início das tratativas para um acordo que pode incluir o naming rights do estádio, além de um contrato de patrocínio para os shorts do uniforme do Alvinegro Praiano. Quando eu ouvi falando shorts, eu achei que era shorts no YouTube, né? Em relação à rede social do Santos. Mas não, é shorts. Shorts mesmo, tá? Shorts de calção, tá? É melhor ter colocado calção, né? Mas enfim. Vamos patrocinar ali os shorts do Santos e quem sabe aí o nome right da nossa nova arena ou do atual estádio aí Urbano Caldeira da forma que ele está. Bom, isso aí não foi especificado, mas há muito tempo nós falamos aqui sobre name right. Até citamos aqui uma empresa que poderia patrocinar isso, né? Que poderia colocar o seu name right ali no estádio, que seria o Burger King, né? Fazendo uma alusão ao Rei Pelé, mas isso não foi à frente. Mas, minha pergunta ao Marcelo Teixeira é direcionada à nossa nova arena. Porque o torcedor, ele tá meio sem esperança, meio não, né? Tá totalmente sem esperança desse estádio sair do papel. E até porque as pessoas que estiveram à frente dessa negociação, Inicialmente, não são pessoas confiáveis. José Carlos Pérez, né? Começou ali os problemas financeiros do Santos com José Carlos Pérez. Deu andamento ao projeto, segmento aí com ninguém mais, ninguém menos que o Rueda, que rebaixou o Santos. E agora, está nas suas mãos, Marcelo Teixeira, né? A possível construção da nossa nova arena. Então, a pergunta que eu faço diretamente para o senhor aqui é, a nova arena realmente vai sair do papel? Porque ninguém tá falando mais sobre isso. Eu não vejo mais sequer falar sobre isso. Vocês estão negociando aí um name right, né? Eu não sei se tô pronunciando aí certo. A venda do nome, né? O direito do nome, pra falar no português correto aqui, né? O direito do nome do estádio, né? Já tem empresa querendo comprar aí o direito de nome do estádio. Eu não sei se é o momento pra isso. Eu acho que o Santos primeiro deveria pensar, realmente, a nova arena será construída? É uma pergunta tão simples de ser respondida, né? E não respondem simplesmente. É uma pergunta talvez difícil de ser perguntada, porque não se encontra o Marcelo Teixeira. Ele se desvia desse assunto em diversos momentos. Mas agora nós queremos saber. O estádio que era pra sair agora, em 2025, e sequer começou a sua demolição, sequer começou, se iniciou o projeto, a construção, sequer saiu do papel, pra ser mais exato. A dúvida que tem um torcedor hoje é essa, Marcelo Teixeira. Responde pra nós aí. A nova arena vai sair do papel? Porque eu já não tenho esperança mais, e acredito que muitos torcedores também não têm essa esperança. E se não vai sair do papel, não seria interessante, né? O Santos já começaram a pensar em jogar realmente, mas realmente, quando eu digo realmente, é grande parte dos seus jogos no Pacaembu, subindo para a Série A do ano que vem? Porque pelo que eu estou vendo, esse negócio aí não sairá do papel não, tá? Pra mim, é só ilusão. Mas eu gostaria que você respondesse pra que eu tirasse essa dúvida, pra que eu tirasse esse sentimento do meu coração e esse pensamento de que é só ilusão. Se você responder, você vai tirar a dúvida, você vai tirar a desconfiança por parte de boa parte da torcida. Por parte de boa parte da torcida. É, mais ou menos por aí. Se você responder isso com seriedade, com assertividade, com, sabe? Você vai colocar uma esperança no coração do torcedor. Mas não coloque uma falsa esperança no coração do torcedor. Porque essa falsa esperança já foi colocada no coração do torcedor lá com o José Carlos Pérez, com o Bolton Rundig, enfim, as criptomoedas. Estão correndo aí de criptomoedas. Valeu, William Bigode. Mas, enfim, a pergunta pro Marcelo Teixeira é responde sem se evadir da pergunta, sabe? Sem se esconder, sem parábolas, tá? Responde, vai sair do papel quando a nova arena? É o que todos nós gostaríamos de saber neste exato momento. Pra mim não vai sair, mas eu gostaria que você nos respondesse aí pra que o torcedor fique mais tranquilo em relação a isso. E aí, torcedor? Você acredita que essa nova arena realmente vai sair do papel? Deixa nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais este vídeo. A qualquer momento estarei voltando aqui pra atualizar vocês em relação ao que está acontecendo no Peixão. Será que a nova arena vai realmente sair do papel? Tenham minhas dúvidas. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL